Então, Nuno, já estás aí? Olá, Pedro, tudo bem contigo? Estamos aqui com problema de luz, não é? Aqui temos muita luz, aqui temos a luz ideal, aqui estamos mais escuros, pronto, estamos assim, isto nunca mais, temos aí o estúdio nunca mais abre por causa do Covid, então temos de estar assim a gravar assim nestas condições. Estava até a ouvir a falar em luz, Pedro, e lembrei-me que na semana passada fomos ao Estádio da Luz, aliás ao Pavilhão da Luz e ganhámos no handball, uma grande vitória, aliás eu tinha até aqui dito que tinha essa confiança para a vitória, foi realmente algo muito saboroso ali no nosso handball, especialmente porque não foram também vendidos como se soubam os bilhetes, mas o Sporting deu essa resposta em campo. E sabes que essa resposta em campo tem de ser acompanhada por uma simples palavra. Sabes qual é, Nuno? Qual é? Estúlpa! Pronto, é só essa. É só essa. No entanto, depois também o Sporting voltou a jogar no dia a seguir com o Efica, nesta vez em dia. E já não jogou bem, foi não? Não, o Alquim Patins feminino ainda não não está ali nas afinações, pelo menos. Também não estava a referir a esse. Não estava a referir a esse. Não estávamos a referir a esse? Foi no voleibol. Mas isso já foi mais para a frente, sim. Ah, era? Já que estávamos a falar em luz, olha, deu-nos um eclipse total depois daquela vitória de handball. O Sporting ainda no fim de semana, o Sporting jogou no futebol feminino, na altura não tínhamos mencionado aqui na semana passada, não era um dos grandes destaques para este último fim de semana que passou, era a última jornada do campeonato, da primeira fase do campeonato nacional, vencemos por 8-0 a mora, foi a maior goleada que conseguimos alcançar nesta fase, e agora vamos para a fase de apuramento de campeão. A meia da semana é que já não foi, já não correu assim tão bem, o vóley perdeu com o Benfica no Campeonão da Luz, até começou a ganhar, ganhou o primeiro sete, no entanto depois acaba sempre, tem acabado nos últimos jogos, nos jogos que são mais equilibrados que o rival acontece isso. Mas o vóley este ano não está assim tão forte como nos anos anteriores, não é? Eu creio que seja idêntico, ainda não conseguimos ali estar no ponto para destornar o rival, pode ser que haja essa situação idêntica ao do ano passado, que nos permita pelo menos, quem sabe, ganhar aí a taça de Portugal. Mesmo na fase regular, o Fondo Pastar também é uma equipa que está muito forte e que venceu no ano passado e este ano também continua forte. Existem outras equipas este ano como o Sporting de Espinho, que nos roubou pontos, apesar de nem sequer estar assim muito bem classificado. O Académica de Espinho e os Moris também são equipas que têm estado bem dentro da modalidade. e não sei se queres adiantar mais, mas eu também estou hoje hoje aqui de falarmos no Futsal, porque o Futsal, se bem me parece, acho que os nossos amigos perderam e nós, ui! Não é? Passámos para a frente e vamos ter um jogo agora já neste próximo fim de semana contra o Benfica, que vai servir também para... É o André, não é só em nossa casa? É no Pavilhão João Rocha, vamos receber no domingo, às 20 horas, o Benfica, no Pavilhão João Rocha. E o que é que achas que vai sair daí? Tal como tinha previsto que o handball iria conseguir a vitória, apesar de saber que ia ser um jogo complicado, apesar da distância que ficou no resultado, foram ali 4 ou 5 colos na reta final do Sporting, aumentou ali a distância, mas há um equilíbrio nas duas equipas, tanto como no Futsal também há um equilíbrio, mas aí nesse caso é claramente havendo um ligeiro desequilíbrio, digamos assim, para o lado do Sporting que é mais forte, tal como o Benfica é, por exemplo, mais forte no vôleibol, ou tem seat, e por isso é expectável que o Sporting seja em casa no Pavilhão João Rocha, que vença a partida, mas cada jogo é um jogo e por isso tem que sempre dar o máximo para... Exatamente. Olha, e diz-me uma coisa, tudo bem, já estamos a falar aqui deste fim de semana, falámos de antevisões das outras, em basquete, acho que a coisa também nos corrou bem, em nível europeu, não é? Corrou bem porque o Sporting já se apurou, já se tinha apurado, mas esta semana em si até foi um resultado desfavorável, até com... Com uma equipa que ficou pelo caminho, não é? Com uma equipa que ficou pelo caminho, exatamente. Mas o Sporting também já foi... Outra que a gente pode dizer, chupa! Não é? Pronto. E o Benfica vai ser nosso adversário na próxima fase, Pedro. Ah, não sabias ainda? Não. Vai mesmo, confirma-se tanto o Sporting como o Benfica venceram os seus grupos e, como tal, vão encontrar-se na próxima fase, onde será um outro grupo de quatro e um dos adversários será o Benfica. O Porto. Se tivesse vencido o seu jogo, o Porto perdeu a pós-prolongamente por um ponto de diferença... Não foi pena, não é? Se tivesse... Arbitragem, aí deve ter sido outra vez da arbitragem, porque é sempre, eles nunca perdem pelo mérito do jogo para a arbitragem. Foi semelhante, olha, com o jogo assim, até acaba por ser semelhante àquilo que aconteceu no jogo 5 da final do ano passado, não sei se eles foram vencer a arbitragem. Ah, vamos, vamos, vamos para o ano, se eles forem às competições europeias... Não vamos, já não vamos, já não querem ir. Acho que é interessante estarem os três presentes. Era até muito engraçado se estivessem os três no mesmo grupo na próxima fase, era garantido que meio que a portuguesa estaria nos quartos de final da competição, não conseguiu o Porto apurar, foi só o Sporting e o Benfica e vão estar os dois no mesmo grupo. Também a meia da semana o Sporting jogou no handball, jogo europeu, vencemos, não, perdemos frente ao Nines, foi pena. Mas o Sporting também, pá, começámos também bem. Mas depois houve ali uma altura da partida que o Sporting começou a perder-se, não concretizava, foi uma aposta inicial do Skok no início do jogo, depois o Manuel Gaspar quando apareceu já não estava um Sporting muito confiante, algumas colusões também de dois minutos que foram afastando alguns jogadores ou reduzindo a sua combatividade em campo e isso notou-se no desenrolado da partida. E é um grupo muito estranho, o grupo de handball do Sporting. É um grupo em que nós ganhamos por 10 pontos, 10 golos ou 15 golos a uma equipa, que depois vai ganhar por 15 golos a outra, que depois acaba por ganhar-nos a nós. É assim um grupo um bocado estranho. Não está ainda nada definido para quem vai passar a próxima fase, são três jogos que o Sporting já realizou e venceu dois, perdeu o terceiro, mas passam os quatro primeiros em seis. Quanto melhor classificados, mais fácil para o sorteio da próxima fase. Sabes o que é que eu estou aqui a pensar, Nuno? Tu estás a dizer isso tudo do Sporting, isso tudo porra, não sei o que mais, mas estou um bocado combalido com aquilo que está a acontecer com a seleção de hóquei, seleção portuguesa de hóquei, empatiz. Estás combalido, Pedro? Estou. Estou combalido porque hoje, à hora que nós estamos a gravar, sabemos que a seleção portuguesa já não vai conseguir ir ao jogo da final. Apesar de ainda eu jogar com a Andorra. E neste caso, eu tenho a ideia que seria uma questão de diferença de golos ainda ou não, já não é mesmo possível? Não, não porque nós, no jogo contra a Espanha, e foi um grande jogo, eu desisti de ver o jogo, aliás adormeci, a ver o jogo que estávamos a perder por dois e faltavam quatro minutos para acabar o jogo e eu pensei, pronto, olha, já fomos. De repente quando acordo no dia seguinte, olha... Calhámos 10-9. Ganhámos. Pronto, só que isso tudo ficou por água abaixo porque a Espanha depois ganhou à França por 3-1. Logo, a Espanha, creio que ficou aí com a melhor pontuação e então, pronto, infelizmente é frustrante, depois daquele jogo que nós fizemos contra a Espanha e depois de repente a Espanha ganha e pronto. Ainda teremos um outro jogo, mas será para o terceiro e quarto lugar e não propriamente para o primeiro e segundo, que era isso que nós queríamos disputar. Mas eu vou ser sincero, não estou a acompanhar os jogos de Portugal, acho que é muito pobre por uma modalidade como o Hockey e Patins, ter seis equipas num campeonato europeu, isso acaba por ser muito pouco e é pena que outros países não apostem numa modalidade que é muito interessante. Sim, mas eu lembro-me, aliás, eu acho que houve um jogo contra a Alemanha que foi 10-0, quer dizer, de facto Hockey e Patins está a ficar só mesmo ali reduzido a, lá está, se calhar é estas seis e mesmo assim está lá a Alemanha e Andorra, não é? Certo, quatro. Por isso, infelizmente será assim essa modalidade, mas pronto, olha, a ver, vamos. E já agora, por falarem aí, o Sporting vai ter um jogo europeu também de handball no pavilhão João Rocha a meio da semana, foi com uma equipa que surpreendentemente venceu os dois primeiros jogos, o AEK, e que um dos jogos que venceu foi a equipa que nós agora perdemos, mas no entanto o AEK era apontado como uma equipa não favorita a essas vitórias e por isso vai ser um duelo interessante. E ainda, e alertar, e se calhar, também ainda não sabes, Pedro, que o Sporting vai participar num campeonato do Mundo Clube, sabias, Pedro? De quê? De que? De verdade. É interessante, não é, essa informação, já estamos habituados agora aos níveis de Europa, mas participar em campeonato do Mundo Clube, então, já agora aqui só para integrar os Sportingistas, que por norma costuma haver, e a pandemia parou isto, a taça intercontinental de hóquei em patins, no entanto, esteve planeado, mas não se vai realizar. Também o Sporting acabou por ficar um pouco prejudicado em relação ao campeonato do Mundo Clube de Futsal, que também chegou a existir, mas no ano da pandemia parou, e até o momento não temos mais informações. E a modalidade em que o Sporting vai participar com duas equipas no Campeonato do Mundo de Clube, vai ser a primeira vez que vai haver o Campeonato do Mundo de Clube para esta modalidade, é o Balbol. Ah, boa, boa! E é uma modalidade que o Sporting tem um grande destaque a nível europeu, vai começar no dia, eu creio que seja 23 de novembro, mas a primeira participação do Sporting é pelo menos estará 24, não sei se foi adiado o próprio torneio um dia, ou se… Estaremos cá para falar sobre isso, não é? Claro que sim, eu gosto de acompanhar os jogos… Vai me dar a maior sorteio que esse dia 23, em princípio, será para a semana. É para a semana. Os jogos não devem ter transmissão televisiva, não há ainda uma modalidade que tenha esse peso para esse acompanhamento, mas o YouTube também está cá para isso e gosto sempre de ir vendo os jogos ali que os rematos se felizes à baliza. Diz-me uma coisa, Nuno, tu por acaso, agora estou aqui a lançar uma ideia para os nossos telespectadores, se calhar estes ítems que nós falávamos, e se tu descobrisses o streaming e isso tudo, não seria de bom tono nós, por exemplo, partilharmos na nossa página das modalidades? Sim, claro que sim. Uma ideia, não é? Acho que sim, faz todo o sentido isso acontecer. Aquilo que falarmos aqui, olha, se quiserem, sigam o stream… está-me a faltar o nome agora… o endereço para poderem ver aquilo que eu falei, não é? Era engraçado. Sim, faz todo o sentido assim que também houver alguma… Vamos deixar para a produção. Partilharemos isso, depois a produção põe lá em cima, consultem aqui, vejam, acompanhem o suporte do gol-bol. Clique e faça like e aquelas coisas todas, não é? Subscreva o nosso canal. Mas Pedro, não menos importante, o vôleibol feminino, neste fim de semana, portanto ainda antes desse início do campeonato do mundo de clubes de gol-bol ou do jogo europeu do do handball, vai haver um outro derby, neste caso um derby feminino no vôleibol. É uma modalidade em que o Sporting também teve dificuldade no ano passado, mas não em superar o Benfica, mas em superar o AJM-Porto, que é a equipe que o Porto tem em parceria com essa AJM, mas o Sporting acredito que seja favorito a vencer essa partida contra as rivais e penso que neste momento, assim, o grande enquadramento sobre as modalidades está feito e é… Acho que sim, vamos ficar a torcer para que neste fim de semana as coisas corram bem para nós, para todo o universo Sportingista. Nuno, cá estaremos para a semana para fazer a antevisão e também para fazer os destaques do que foi concretizado e, olha, foi um gosto estar aqui contigo estes 15 minutinhos e até para a semana, Nuno. Até para a semana, Pedro, e obrigado pela tua participação e acompanhe-me aqui neste momento desta rubrica de modalidades com voz. Para essa é um gosto. Tchau. 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 Tchau.